Uma sopa apimentada e a vinagada ideal para o friozinho. Aqui tem o tofu, corta em tirinhas e reserva. E também vamos cortar em tiras. O shiitake, a cenoura, a água de bambu e a orelha de pau. Numa panela, entra com o caldo de shiitake e a água. Deixa ferver e entra com broto de bambu, cenoura, orelha de pau, shiitake e tofu. Tempera com shoyu, vinagre escuro, salzinho, açúcar e pimenta do reino branco. Quanto mais melhor? Adiciona amido de milho diluído em água. Se quiser pode pôr um pouco de óleo de pimenta e um fio de óleo de argilim. E mistura bem. Por fim, adiciona o ovo batido aos poucos. Dá uma mexida de leve e já pode servir. Um coentro faz toda a diferença, hein? E esse é o...